Oi gente, tudo certo? Chegando pra mais um vídeo, fala aí a lei! E o veterano da Globo, Humberto Martins, elogia a interpretação de Jade Picon. Apesar das inúmeras críticas que recebeu ao ser escalada para a próxima novela das nove, Travessia, a ex-Big Brother, Jade Picon, parece ter realmente conquistado os corações de seus colegas de elenco. Foi o que demonstrou o ator, Humberto Martins, nesta terça-feira. A aposta recebeu elogios de nomes como Grazi Massafera e Giovanna Tonelli, a ex-sister também foi defendida pelo veterano global, que irá interpretar o pai da personagem. Durante a participação no podcast Papagaio Falante, do comediante Sérgio Malandro, o ator disse que a digital influencer foi escolhida por ter talento e garantiu ainda que enxergaram nela o verdadeiro potencial. Já fizemos um trabalho individual juntos e ela é boa, ela tem talento, ela é inteligente, ela pode. Não é à toa que foi escolhida. Ninguém ia fazer uma escolha que ia deixar uma situação constrangedora. Para a pessoa e nem para a empresa, para o projeto, viram nela um potencial. Muito obrigado pelo carinho de vocês, dê seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, valeu!